Olha, a única coisa que a Transan não vai sugerir pra você é a cor. Tá certo, Almeida? Podemos ajudar na escolha da cor também. Podem até ajudar, mas olha, você fica à vontade, tá? Porque uma promoção como essa, tenho certeza que vai ser uma ótima. Corsa Sedan, o Corsa Super, Blazer S10, Cadesso, Vectra, Omega, todos na promoção com 20% de entrada e o restante? E o restante até 35 parcelas fixas, sendo que a primeira é pra 60 dias. Olha só que maravilha, então você tem já uma promoção aqui, a gente vai mostrar esse Corsa GL na cor? Esse é vermelho breton, ele tem trava, alarme, vidro elétrico e rodas de alumínio. O preço sugerido é R$ 19,324, preço Transan R$ 18,300. Olha, agora com a promoção, 20% de entrada, R$ 3.660, mais 35 parcelas de R$ 745,47 na promoção. E você comprando o Corsa, escolhe o seu toca-fitas com a frente destacável ou então uma mountain bike. Que tá lá na S10, a gente vai mostrar pra você. E se você tá pensando em comprar sua S10, olha só que promoção aqui na Transan. Ela tem alarme? Tem alarme, tem bancos individuais e console e tem o ar-condicionado também, é completa. O preço sugerido é R$ 26,225, preço Transan R$ 24,300. Ou então, na condição 20% de entrada, R$ 4,860, mais 35 parcelas com a primeira pra 60 dias de R$ 989,88, levando a sua mountain bike aí, ou então o toca-fita se você preferir. Pode escolher, tá certo, Almir? Pode escolher. Então venha, faça um excelente negócio em toda a linha Chevrolet, aquele conforto, aquela qualidade e toda uma promoção muito boa que vocês estão fazendo. E um sucesso da Transan que já vem aí há muito tempo, tá certo? Já vem aí há um bom tempo. Promoção vai até sexta-feira, segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado, das 9h às 17h e domingo, Almir? Até às 14h, das 9h às 14h. Aqui na Clodomir Amazonas, número 1000, telefone 829-8787 e na Tabapuã, qual o número? 820-8511. E 1000 também lá, né? E 1000 também lá. Aproveite. Aqui você tem uma promoção excelente, Transan concessionária Chevrolet.